Oi gente, estamos aqui na loja de animais, a gente veio comprar a comida para tartaruga e a gente veio comprar também o presente do dia dos namorados o celular que ele está prestando e ele comprou um óculos em 3D para mim chegar em casa eu mostro direitinho para vocês aí eu estou aqui na seção dos pássaros e eu vou aproveitar e vou comprar comidinha da tartaruga olha aqui tem os topos, os ratinhos, olha ratos, a sua fita doidinha que ela adora animal olha a casinha de coco isso é o Natin Tila, eu não sei qual é esse bicho aqui aí tem os coelhinhos aqui é os porquinhos da Índia que aqui se chama gerbilo aqui você está vendo ali ou é? as iguanas porquinho da Índia aqui tem outro nome tartaruginha, mas essas tartarugas é de terra, diferente da nossa as iguanas peraí elas pequenininhas e maiozinha isso aqui lá na minha terra, isso aqui é calango não, é iguana isso é calango olha aí, olha quatro isso aqui na minha terra é calango olha o preço desse calango cinquenta e cinco euros cadê a serpente olha essa aqui custa sessenta euros a serpente olha ali aqui é os pássaros vamos ver se tem algum papagaio esse é o que é catua esse é o que é catua olha se tem algum papagaio periquito a Sophie fica doidinha, meu povo olha e custa caro, viu? olha, aqui diz que é papagaio cento e trinta mas isso não é papagaio que fala, não acho que não tem papagaio que fala aqui, não o papagaio que fala aqui custa uns três mil euros três mil euros deixa, menina que lindo, olha da África? sim olha como o seu lindo e ele, olha ali fazendo um pose pra mim olha que lindo que lindo olha tão lindo aqui tem tudo pra animais tudo, 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 tudo vamos ver ali os outros peixinhos vem, mãe aqui é peixe olha esse azul como é lindo adorem olha, adorem é lindo é lindo é lindo, é lindo olha olha a Sophie viu a Dory? viu fica doidinha ela fica doidinha mesmo cadê a estrela marinha? tá aqui, ó olha olha o peixe palhaço o Nemo olha o Nemo o velhido olha esse outro aqui, bicudinho velhido olha que lindo velhido 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 Lindo, né? Esse tá rindo quanto eu tenho. Esse morro, né? Não. Olha que lindo. Olha esses aqui grandes. Grande. Olha essa peça, meu. Eles ficam grandes. Que peixe é esse? Eu comprei uma vez. Oranda. Um desse, assim, amarelinho, mas pequenininho, com o Ariel. Um casal. Lindo. Cadê, Seu Fih? Olha lá. É um tucano. É um tucano. É um tucano. É um tucano. A bicutuda. Olha aí. Olha aí. Se ele ficasse bem aqui, ele tá com boneco ali. Espera, minha tia, amor. Ele tá é doidinho. Olha, o cachorro. É um tucano. É um tucano. É um tucano. Eu peczystyo. É um tucano. É um tucano. Cadê o gato, Silvi? Comprou a comidinha da tartaruga, ó, essa comidinha aqui que ela come, com vitamina, aí agora a gente, a gente vai ali fazer uma merendinha, tomar alguma coisa, eu quero um doce, né Silvi? Ali tem sorvete, eu quero um pouquinho de sorvete. Ei, coloca isso aqui dentro da minha bolsa. Ai, meu Deus. Porque aqui o pessoal, onde a gente compra, não dá um saco, aquele saco de plástico, não. Ou tu traz a tua bolsa, ou então pode até comprar, porque eles vendem também sacola, mas aquelas biodegradáveis, ou então sacola mesmo, aquelas de compras. Não foi tu que comprou? Diz que foi eu, chato. Tu gostou? Gostei, mas comprei eu. Foi ele que pagou, foi eu que escolhi. Olha que a gente trouxe de quito. São todos doces, olha. Comprou o brinco, deixa eu ver. Cadê? Sim, mas é o pá, né? Agora guardou o outro, pra comer sem perder. Cadê, Paulo? Aspetra, modelo. Olha pra cá. Ele não gosta de fazer foto, não. Depois ele diz assim, não tem foto. Cadê? Olha, cada saída é um flash. A senhora é turista aqui, não é não, na Itália? Olha se está bem na cabeça do bicho. Vai, vai, vai. Oh, quase, Sophie. Quase. Eu tenho uma foto bem aqui. Eu tenho uma foto bem aqui. Eu não sei onde é que eles vão, sempre. Eu não sei onde é que eles vão, sempre. Eu tenho uma foto bem aqui. Eu não sei onde é que eles vão, sempre. Hoje é terça-feira, quase não tem muita gente no shopping, já são quase 7 horas da noite e a gente está aqui perambuando, vou entrar aqui no Carrefour para ver a minha base, meu BB Cream Olha, o cabalute Onde tem? Maquiagem Aqui tem, só no esponte Vamos logo aqui na tinta de cabelo E aí 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 Bom, esse daqui foi o meu presente que o Paulo me deu São chocolatinhos Para comemorar o São Valentino Que aqui é o dia dos namorados Comemorado no dia 14 de fevereiro Diferente do Brasil, que é em junho Aqui se comemora em fevereiro Aí ele me trouxe essa caixinha desse chocolate muito conhecido aqui na Itália Bate Ó E tem esses quatro Chocolate E como vocês viram aí no vlog Ele comprou para mim Esse óculos É 3D Realidade virtual Eu vou abrir aqui para vocês verem Depois eu vou fazer um videozinho Mostrando as características dele Ó Eu gosto de coisas Tecnológicas Eu prefiro ganhar essas coisas assim Do que coisa para casa Just Play Coloca o telefone ali dentro E tem alguns aplicativos No Play Store Jogos Assistir filmes em 3D Serve para bastante coisa Quem gosta, né? De tecnologia Coisa assim Eu gosto Não é uma coisa que se usa sempre Mas Cada dia Filmes Vídeos Muito modernos Em realidade virtual Né? E Eu quero saber mais sobre isso Adoro tecnologia Bom Aí o Paulo Ele Como vocês viram ele dizendo no vídeo Ele comprou E Eu escolhi o modelo, né? Porque o meu também é Zenfone 2 O meu é o 2 O dele é mais moderno Que é o 3 É um celular muito bom E mais barato Do que os Os mais modernos Como o Samsung S7 iPhone Então O que ele tem Muito parecido Com os melhores celulares É Memória RAM Do telefone É onde a maioria dos aplicativos Ficam Arquivados Né? É Nessa memória E ele possui 4G Ele também tem o sensor De digital Ele só liga Com a digital do dedo Do Paulo Ó Esse celular é muito Muito, muito bom Que é Alguma das características Dele E aqui Ele comprou Essa capinha Colocar No celular E também É Uma proteção Na tela Vocês viram no início Do vídeo Pra Antiquebra Que dali Protege Muito mais Pra não quebrar O display É isso Gente Pronto Ah Que lindo Que lindo Eu ganhei Fui presente Agora Listo O dia do São Valentim Ah é mesmo Ele já tá dando O presente adiantado Pro dia da mulher O dia internacional da mulher Ó E você tá no meu blog Presente pra tudo É um brinco É rico Olha Tá vendo É um parzinho de brinco Olha Um parzinho de brinco Ai cadê Aí é da queque Cadê Se marca esse preço Vai lá buscar pra eu ver Não Ah ela tá com tosse Oh Bonito dela É verde É um esmeralda Azul de brinco Deixa eu mostrar aqui O que eu comprei Na Mauriz Esse porta-bolo Ai não Esse aqui foi Copa Esse aqui pra colocar Açúcar Sal Café Café Esse aqui pra açúcar também Esse cheirinho Esse cheirinho aqui Pra açúcar Ah esse outro aqui Isso Guardanapo O que mais Que eu comprei Assim as outras coisas Eu vou mostrar que já foi lá pra cima Aí no supermercado Eu comprei Essas latinhas Com chocolate Finos Olha só Comprei Isso aqui Sal Fino Isso Cebolinha Abobrinha Vamos ver aqui o que eu comprei O resto das coisas Comprei ontem Eu comprei esse refio aqui O Perfumador de casa Comprei Esse Esse cheirinho aqui Pra passar na casa Salpando né Lava pavimento Lava chão Aí aqui eu comprei Esses três Perfuminhos Tipo souvenir Bem cheirosinho Esses três aqui Comprei uma escova Pra colocar no banheiro Pra passar no cabelo Comprei Dos disquinhos Amaciante Esse aqui Esse aqui eu já mostrei Ontem Esses dois desodorantes Aqui Tava Na oferta Gostei do cheirinho Esse aqui Já preparando Carnaval Comprei pra sofrer Brincar Outra tiara Pra coleção Dela Esse aqui Saquinhos Pra Congelar Comida Outro Eu não sei Como é que chama Isso aqui Lá no Brasil Não Como é que chama Isso aqui No Brasil Aqui Se chama Moncho No Brasil Não sei Não Isso aqui Coloca No cabo Do rodo Pra Passar O pano Na casa Comprei Esse cheirinho Pra não Colocar Lá No quarto Na mesinha Redor Esse aqui Coloca Na gaveta Acessório Aí encontrei Esse shampoo Aqui De um letro Bálsamo Esse aqui É condicionador Pra todo tipo De cabelo Grandão Assim Esse aqui É de leite De aveia E Creme De arroz Hidrata Como é que vocês Estão vendo aqui Hidrata Protege E deixa Macio Esse outro Aqui é o shampoo Pra cabelos secos Ó Com óleo De argã E deixa Liso E Brilhante Seduzo Né Pronto Minhas Comprinhas De ontem Que eu disse Que ia mostrar Pra vocês Mas eu tava Cansada E não Tive tempo E esqueci De oute O DeIn Deine